Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo eu trago para vocês o resumo da novela Império, do capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, na tela da Globo. Você vai conferir as cenas que vão ao ar no folhetim de Agnaldo Silva. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber resumo de novelas em primeira mão. Na sua opinião, Maurílio deveria ser expulso da Império ou deveria continuar atormentando a vida de todos. Qual o seu personagem favorito e quem você odeia mais em Império? Deixe o comentário que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Cristina afirma aos irmãos que José Alfredo nunca se conformou com o sumiço do dinheiro da Império e vai dar um jeito de recuperá-lo. Maria Clara e José Pedro ficam indignados com Cristina por ela chamar a sala da presidência de sua. Eles criticam a coleção de anéis de formatura que Cristina está fazendo com Amanda e Patrício. Maria Isis lamenta a prisão de Zé Alfredo. Reginaldo e Jurema obrigam Cora a limpar o pó das cadeiras, mas ela implora para os dois lhe dar um pouco de descanso. Eles, então, deixam Cora ir dormir. A tia de Cristina, já em seu quarto, promete se vingar dos dois. Silviano fica sabendo que Zé Alfredo foi preso e fica furioso por ele ainda estar vivo. Zé Alfredo se prepara para depor. Maurílio é impedido de continuar morando na casa de Maria Marta. Reginaldo observa Cora dormindo. Depois do almoço, Jurema vai para o quarto de Cristina dormir. Reginaldo mente dizendo que vai visitar Antoninho. Mas ele toma uma pílula azul e promete que hoje Cora não lhe escapa. José Alfredo inicia seu depoimento para o delegado e conta toda a verdade. Theo Pereira tenta confirmar com Maria Marta se Silviano foi seu primeiro marido, mas ela prefere não falar sobre o assunto. Então, ele conclui que seja verdade. Ele liga para Magnólia para negociar o álbum com ela e promete publicar umas notinhas falando bem da nova socialite. Magnólia fica encantada com a matéria que Theo escreve sobre ela. O gerente do banco liga para Severo, solicitando sua presença na agência. Ansiosa para rever seu marido, Maria Marta implora para Rodrigo, o delegado, deixá-la falar com José Alfredo. Vicente tenta consolar Maria Clara. Daniele tenta avisar Maurílio que José Alfredo está vivo. Maurílio ofende Cristina e João Lucas vai para cima dele para defender a irmã. Os dois se embolam no chão e são apartados pelos outros. Maurílio acaba sendo expulso da sala de reunião aos empurrões. Depois de implorar tanto, finalmente o delegado deixa Maria Marta se encontrar com José Alfredo. A imperatriz, ao entrar na sala, dá um tapa na cara do comendador. Sendo essa a última cena do capítulo. Essas, então, serão as cenas que vão ao ar na quinta-feira, 30 de setembro de 2021, da novela Império na tela da Globo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Quer saber de mais novidades de sua novela favorita? Então assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho